Olá pessoal, boa noite! Seguimos direto do espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário Tietê em São Paulo para os demais sorteios desta noite. Lembrando que você segue acompanhando a nossa transmissão ao vivo no YouTube, no Facebook da Caixa e da RedeTV para os sorteios do Dia de Sorte, da Dupla Sena, da Quina e da Timimania. Muito bem, Dia de Sorte é a loteria onde você aposta os seus dias da sorte. Todo mundo tem os seus, não é verdade? Serão sorteados sete números e o mês da sorte. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim. Este é o concurso número 276 do Dia de Sorte e o prêmio estimado hoje é de R$ 700 mil, sendo que o valor exato será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos lembrar rapidinho as regras do sorteio. Aqui temos o suporte acima do globo número 2 abastecido com as 31 bolas numeradas de 01 a 31. Deste globo sortearemos sete dezenas. O suporte acima do globo número 3 está abastecido com 12 bolas numeradas de 01 a 12. E deste globo sortearemos a dezena referente ao mês da sorte. Lembrando que este sorteio é acompanhado por dois auditores populares. Aqui os senhores Eduardo Putia e Carlos Santos. Muito obrigado pela presença. Contamos ainda com o auxílio das nossas garotas da sorte. Hoje a Evelyn e a Beth. Muito bem? Preparados? Vamos saber se hoje é o seu dia de sorte. Bolas posicionadas. É hora de começar. Valendo! Globo carregado. Embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Sorteio do dia de sorte. Concurso 276. Boa sorte para você que apostou. Primeiro número está na tela. Bola preta número 27. Preta 27. O globo girando. Você chamando. A sorte chegando. Mais uma bola saindo. Vamos aguardar. Aí está. Bola azul. Número 15. Azul 15. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena. Na Mega Semana da Mulher. Com três sorteios da Mega Sena. Terça, quinta e sábado. Agora você conferindo o sorteio do dia de sorte. Bola cinza número 18. Cinza 18. No dia de sorte você ganha acertando quatro, cinco, seis ou sete números ganha acertando também o mês da sorte. Bola azul número 05. Azul 05. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? O prêmio estimado hoje no dia de sorte é de 700 mil reais. Boa sorte para você. Pode chamar que a sorte vem. Mais uma bola saindo do globo. Marrom 04. Marrom 04. Agora falta pouco. Faltam apenas dois números. Vamos seguir sorteando. Ainda hoje tem dupla Sena, Kina e Timmania. Bola branca número 30. Branca 30. Loterias Caixa. Já pensou? Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o sétimo e último número do dia de sorte. Bola rosa número 16. Rosa 16. Vamos confirmar os sete números sorteados no concurso 276 do dia de sorte. 27, 15, 18, 05, 04, 30 e 16. Os senhores auditores confirmam o microfone? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar no dia de sorte. Conforme falamos, o suporte acima do globo número 3, abastecido com 12 bolas, numeradas de 01 a 12. Deste globo, vamos conhecer o mês da sorte. Tudo pronto. Bolas posicionadas. Vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 12 bolas, numeradas de 01 a 12. Qual é o seu mês da sorte, hein? Boa sorte para você. Vamos chamar? Sorteio do mês da sorte. Bola cinza, número 08. Cinza 08. Portanto, o mês da sorte é... Agosto. Agosto é o mês da sorte. Senhores auditores populares, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte. Fique atento, fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br Loterias.caixa.gov.br Loterias.caixa.gov.br